Boris Cedes, o cara das bandas Marcos da Mídia Marcos da Mídia É o VM Marcos da Mídia Onde vai ser o Gera, onde vai ser o Gera Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas É o VM Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Avisa pra gerar o que hoje tem magaceira Vai ter curtidão, vai dar novinha jogando rabetão Com o colmo pra cima, tem um bumbum no chão E hoje é dia de parra, dia de bebê Avisa pra gerar o que hoje tem magaceira Vai ter curtidão, vai dar novinha jogando rabetão Com o colmo pra cima, tem um bumbum no chão Marcos da Mídia Marcos da Mídia O top dos paridões Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Marcos da Mídia 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 Banco deitado, nós dois colado Carro balança, o som bem baixo Você gemendo, eu me acabo Dentro do carro, vidro embaçado Banco deitado, nós dois colado Carro balança, o som bem baixo Você gemendo, eu me acabo E foi catucatucadão É desse jeito, papai Esqueça tudo Vem com a vitrineira assim, ó Chua! Dentro do carro, vidro embaçado Banco deitado, nós dois colados Carro balança, o som vem baixo Você gemendo, eu me acabo Dentro do carro, vidro embaçado Banco deitado, nós dois colados Carro balança, o som vem baixo Você gemendo, eu me acabo E foi catucatucadão e foi catucatucadão Marcos da mídia, Marcos da mídia Só quem não não vim foi catucatucadão Catucatucadinha vai Só quem não não vim foi catucatucadão E foi catucatucadinha vai Só quem não não vim foi catucatucadão Foi catucatucadinha vai Do que não não vim foi catucatucadão Só quem não não vim foi pacucatucadão Chua! Chua! Marcos da mídia, Marcos da mídia Chegou oriçada, tá toda ousada Ela tá chapada, jogando pros cara Meu Deus, que absurdo, olha que delícia Ela chegou em mim e me deu essa notícia Chegou oriçada, tá toda ousada Ela tá chapada, jogando pros cara Meu Deus, que absurdo, olha que delícia Ela chegou em mim e me deu essa notícia Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha v... Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha v... Vem, vem! Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha v... Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha v... Bora, parceiro, Júlio Viana, vem, por quê? Tamo junto! Bora, Fabio Friar! Chute! Chegou oriçada, tá toda ousada Ela tá chapada, jogando pros cara Meu Deus, que absurdo, olha que delícia Ela chegou em mim e me deu essa notícia Chegou oriçada, tá toda ousada Ela tá chapada, jogando pros cara Meu Deus, que absurdo, olha que delícia Ela chegou em mim e me deu essa notícia Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha v... Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha v... Vem, vem! Ai caramba, ai delícia Ela quer sentar em cima da minha v... Chuuu! Marcos da Mídia, o top dos paridões É o vermelho Esse presente Forfim Lilo Biddy Marcos da Mídia Passou minha sua culpa, fala louco e não me quer Errou fé com quem te ama, outra vez cê não me engana Já te falei, se não quer vai embora Não machuca esse coração que só chorar Se não me ama mais, vai e vai E não volta mais Mais, mais Eu vou superar Vai, vai, vai E não volta mais Vai, vai, vai Eu vou superar Vai, vai, vai Eu vou superar Vai, vai, vai Para de arrumar Desculpa Assume a sua culpa, fala louco e não me quer Errou fé com quem te ama, outra vez cê não me engana Para de arrumar Desculpa Assume a sua culpa, fala louco e não me quer Errou fé com quem te ama, outra vez cê não me engana Já te falei, se não quer vai embora Não machuca esse coração que só chorar Marcos da mídia Marcos da mídia Vai, vai E não volta mais Vai, vai Eu vou superar Vai, vai Vai, vai E não volta mais Vai, vai Eu vou superar 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 Eu tenho o que elas querem Esqueça tudo Assim, ó Para Felipe Adalê Marcos da mídia Marcos da mídia Pode vir que eu tô forte Uma loja tá no bolso e hoje eu vou patrocinar Mas depois tu sabe Hoje vai sair com o patrão Não tem conversa não Hoje você vai me dar Eu tenho o que elas querem Pode vir que eu tô forte Uma loja tá no bolso e hoje eu vou patrocinar Mas depois tu sabe Ou vai sair com o patrão Não tem conversa não Hoje você vai me dar Eu tenho o que tu quer Tu tem o que eu quero Bora balançar o carro O bagulho vai ser sério Eu tenho o que tu quer Tu tem o que eu quero Bora balançar o carro O bagulho vai ser sério Eu tenho o que tu quer Tu tem o que eu quero Bora balançar o carro O bagulho vai ser sério Eu tenho o que tu quer Tu tem o que eu quero Tu tem o que eu quero Tu tem o que eu quero Bora balançar o carro O bagulho vai ser sério Eu tenho o que eu tenho Eu tenho o que elas querem Pode vir que eu tô forte Uma loja tá no bolso e hoje eu vou patrocinar Mas depois tu sabe Hoje vai sair com o patrão Não tem conversa não Hoje você vai me dar Eu tenho o que elas querem Pode vir que eu tô forte Uma loja tá no bolso e hoje eu vou patrocinar Mas depois tu sabe Tu vai sair com o patrão Não tem conversa não Hoje você vai me dar Eu tenho o que tu quer Tu tem o que eu quero Bora balançar o carro O bagulho vai ser sério Eu tenho o que tu quer Tu tem o que eu quero Bora balançar o carro O bagulho vai ser sério Eu tenho o que tu quer Tu tem o que eu quero Bora balançar o carro O bagulho vai ser sério Eu tenho o que tu quer Tu tem o que eu quero Bora balançar o carro O bagulho vai ser sério É diferente vai Era você do rapor Era você quem tava lá Naquele mesmo lugar Era onde a gente parou Pra jantar Pedi a Deus uma pessoa Que me completasse Que me amasse E ele me trouxe Você Era você Marcos da Mídia Marcos da Mídia O tempo me ajudou a perceber Que o amor da minha vida Era você Era você O tempo me ajudou a perceber Que o amor da minha vida Era você Era você Eu parei dar uma ostentação Perdi a Deus uma pessoa Que me completasse Que me amasse E ele me trouxe Você Era você O tempo me ajudou a perceber Que o amor da minha vida Era você Era você O tempo me ajudou a perceber Que o amor da minha vida Era você Era você Marcos da Mídia 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 Que ninguém sabe, ninguém te traga Vamos deixar em off, vamos só vivendo É assim ó Nem viu fez de um que não me conhecia E não contou nada pras suas amigas Preferiu deixar o nosso esquema em off Marcos da Mídia, o top dos paridões No meu quarto escurinho se amando Nasco a do teu corpo, a minha língua passando Quero replay daquela sentada gostosa que você sabe fazer Só você beber Vamos deixar em off, não contamos pra ninguém Ninguém sabe, ninguém estraga o nosso love neném Vamos deixar em off, não contamos pra ninguém Ninguém sabe, ninguém estraga o nosso love neném Vamos deixar em off, não contamos pra ninguém Ninguém sabe, ninguém estraga o nosso love neném Vamos deixar em off, não contamos pra ninguém Ninguém sabe, ninguém estraga o nosso love neném Comentaria do gigante Bola, força do Bahia É diferente Me viu, fingiu que não me conhecia E não contou nada pras suas amigas Preferiu deixar o nosso esquema em off Mas tá onde o nosso love neném Alguém no meu quarto escurinho se amando Do lado do teu corpo, a minha língua passando Quero replay daquela sentada gostosa que você sabe fazer Só você beber Vamos deixar em off, não contamos pra ninguém Ninguém sabe, ninguém estraga o nosso love neném Vamos deixar em off, não contamos pra ninguém Ninguém sabe, ninguém estraga o nosso love neném Vamos deixar em up, não contamos pra ninguém Ninguém sabe, ninguém estraga o nosso logo, nenê Que que é isso? É Ferreira Hudson Ferreira, comedoria do gigante Paula Afonso Maria E ela gosta do peri, tá me chamando pro rolê, pro rolê Quer me levar pra um lugar pra me conhecer, conhecer E ela gosta do peri, tá me chamando pro rolê, pro rolê Quer me levar pra um lugar pra me conhecer, conhecer Em ti eu vou sentar, de primeiro tu vai gamar e hoje eu vou te usar A pp de pra parar em ti eu vou sentar, de primeiro tu vai gamar e hoje eu vou te usar A pp de pra parar em ti eu vou sentar, de primeiro tu vai gamar e hoje eu vou te usar A pp de pra parar em ti eu vou te usar, de pp de pra parar em ti eu vou sentar, de primeiro tu vai gamar e hoje eu vou te usar Pro rolê, pro rolê, quer me levar pra um lugar pra me conhecer, conhecer E ela rocha do perigo tá me chamando Pro rolê, pro rolê, quer me levar pra um lugar pra me conhecer, conhecer Em ti eu vou sentar, de primeiro do pai da mãe Hoje eu vou te usar, até pedi pra parar Em ti eu vou sentar, de primeiro do pai da mãe Hoje eu vou te usar, até pedi pra parar Marcos da mídia, Marcos da mídia Até pedi pra parar Em ti eu vou sentar, de primeiro do pai da mãe Hoje eu vou te usar, até pedi pra parar Paredões de mortes São cresceres Para o mal do mal é só Olha lá de um lado, vem aí Vem com o vento, vem com o vento, vem lá Assim ó Raparedo encostado e a nega do lado vai Botando a mãozinha no chão e a outra balançando Raparedo encostado e a nega do lado vai Marcos da mídia, Marcos da mídia Desce bebida nelas que elas querem se divertir Eu vou jogando a raba, olhando só pra ti Eu vou jogando a raba, olhando só pra ti Eu vou jogando a raba, olhando só pra ti Dá-se a raba em mim Dá-se a raba em mim Dá-se a raba em mim E dá-se a raba em mim Maravilha, entrei no vídeo Vem assim ó E as poderosas vem Para de loucar e uns Edição Cariuns Raparedo encostado e a nega do lado vai Botando a mãozinha no chão e a outra balançando Raparedo encostado e a nega do lado vai Botando a mãozinha no chão e a outra balançando Desce bebida nelas que elas querem se divertir Vai, desce bebida nelas que elas querem se divertir Desce bebida nelas que elas querem se divertir Desce bebida nelas que elas querem se divertir Marcos da mídia, Marcos da mídia E jogando a raba olhando só pra ti Daça a raba em mim Daça a raba em mim Daça a raba em mim Eu vou jogando a raba Olhando só pra ti Daça a raba em mim E daça a raba em mim E dábacko em mim Enchem uma não sonha ovo O fim no beat Lilo! GSP, F6 Marcos da Milza, o top dos paridões Você não sente pena de mim, só me usa como se eu fosse seu brinquedinho Brinquedinho de cama, você só me engana O Minha já teria sumido, não sei pra que Esse amor é escondido Já tô cansado disso, já tô cansado disso E você só lembra de mim quando você quer transar E você só lembra de mim quando você quer fuder Fuder com a minha vida aqui pra você E você só lembra de mim quando você quer transar E você só lembra de mim quando você quer fuder Fuder com a minha vida aqui pra você É mais um amor em mim Sem parar, você não sente pena de mim, só me usa como se eu fosse seu brinquedinho Brinquedinho de cama, você só me engana O Minha já teria sumido, não sei pra que Esse amor é escondido Já tô cansado disso, já tô cansado disso E você só lembra de mim quando você quer transar Marcos da mille, Marcos da mille E você só lembra de mim quando você quer fuder Fuder com a minha vida aqui pra você E você só lembra de mim quando você quer transar E você só lembra de mim quando você quer transar E você só lembra de mim quando você quer fuder E você só lembra de mim quando você quer fuder Todo mundo tem aquela pessoa Que pode passar dias, meses, anos Mas quando você vê ela Bate aquela saudade E renova todos os sentimentos Foi assim, ó Bloqueei, apaguei tudo Mais de um mês que eu não te vejo E do nada resolvo sair A de não ter a pessoa que é você Pra acabar com meu mundo E você Em questão de segundos E logo agora Que eu tava te esquecendo Você me aparece E renova os meus sentimentos E logo agora Que eu tava te esquecendo Você me aparece E renova os meus sentimentos É pra tocar no coração É diferente Bloqueei, apaguei tudo Mais de um mês que eu não te vejo E do nada E do nada resolvo sair Adivinha a primeira pessoa que vê você E você Pra acabar com meu mundo E você Em questão de segundos Em questão de segundos Desaparece E renova os meus sentimentos Marcos da mídia 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 E o paredão engatado na Amarok Eu tô na pá, eu tô saudando virote Olho pro lado, rabo subindo e descendo E a novinha vem fazendo movimento E o paredão engatado na Amarok Eu tô na pá, eu tô saudando virote Olho pro lado, rabo subindo e descendo E a novinha vem fazendo movimento Bota pra descer, traz bebida pra nós Que nessa porra aqui quem manda é nós Bota pra descer, traz bebida pra nós Que nessa porra aqui quem manda é nós Ele se bota pra descer, traz bebida pra nós Que nessa porra aqui quem manda é nós Bota pra descer, traz bebida pra nós Que nessa porra aqui quem manda é nós E o paredão engatado na Amarok Eu tô na pá, eu tô saudando virote Olho pro lado, rabo subindo e descendo E a novinha vem fazendo movimento Marcos da Mídia Marcos da Mídia Bota pra descer, traz bebida pra nós Que nessa porra aqui quem manda é essa porra aqui quem manda é nós Que nessa porra aqui quem manda é nós Que nessa porra aqui quem manda é nós Hoje tem abate, hoje tem perigo Pode ter certeza que hoje eu não castigo Nela vai ter odia, muita putaria Elas vão sentar pros cria Elas vão sentar pros cria Hoje tem abate, hoje tem perigo Pode ter certeza que hoje eu não castigo Nela vai ter odia, muita putaria Elas vão sentar pros cria Elas vão sentar pros cria Vai ser só botadinha na pepe Da novinha, da novinha Da novinha, da novinha E vai ser só botadinha na pepe Da novinha, da novinha Da novinha, da novinha E vai ser só botadinha na pepe Da novinha, da novinha Da novinha, da novinha E vai ser só botadinha na pepe Tá novinha, tá novinha, tá novinha, tá novinha É o V.M. Chama! É da droga no paridão Hoje tem a barra, hoje tem perigo Pode ter certeza que hoje eu vou castigo nela Vai ter hoje, muita putaria Elas vão sentar pros crime Marcos da Mídia, Marcos da Mídia Hoje tem a barra, hoje tem perigo Pode ter certeza que hoje eu vou castigo nela Vai ter hoje, muita putaria Elas vão sentar pros crime Elas vão sentar pros crime Vai ser só botadinho Da pé pé, tá novinha, tá novinha, tá novinha, tá novinha E vai ser só botadinho Da pé pé, tá novinha, tá novinha, tá novinha, tá novinha E vai ser só botadinho Da pé pé, tá novinha, tá novinha, tá novinha, tá novinha Eu venho me falando de amor Eu venho me falando de amor A minha cama percebeu que não são mais o mesmo Dentro nos lados, eu sinto, eu sinto o cheiro Perdi o contubado e o coração vazio Lembrando de você, me fazendo carinho Eu já não sou mais o dono de mim O meu coração só pertence a você É que o menino, o bobo, eu só sei te amar Marcos da Mídia Esse mundo não vai acabar Volta, nego, quero seu amor Eu levei na brincadeira, o coração se apaixonou Volta, nego, quero seu amor Eu levei na brincadeira, o coração se apaixonou Para o seu parra Mais um sucesso aí, ó É diferente A minha cama percebeu que não são mais o mesmo Dentro nos lados, eu sinto, eu sinto o cheiro Perdi o contubado e o coração vazio Lembrando de você, me fazendo carinho Eu já não sou mais o dono de mim O meu coração só pertence a você Mas tu menino, o bobo, eu só sei te amar Se tu não voltar pra mim, esse mundo não vai acabar Volta, nego, quero seu amor Eu levei na brincadeira, o coração se apaixonou Volta, nego, quero seu amor Eu levei na brincadeira, o coração se apaixonou Marcos da Mídia Marcos da Mídia É pra tocar no paredão e no coração Marcos da Mídia Marcos da Mídia É meia noite, cê tá me ligando Sentei saudade, tá me perturbando Olha, eu já sei que você bebeu E pelo tom da sua voz, o tira gosto é eu Você já sabe que eu não nego fogo Quando o bebê pode me ligar de novo Que eu vou pra aí Você não me assume mais ou menos assim Que eu vou pra aí Pra ficar com você não tem tempo ruim Que eu vou pra aí Você não me assume mais ou menos assim Que eu vou pra aí Pra ficar com você não tem tempo ruim É meia noite, cê tá me ligando Sentei saudade, tá me perturbando Olha, eu já sei que você bebeu E pelo tom da sua voz, o tira gosto é eu Você já sabe que eu não nego fogo Quando o bebê pode me ligar de novo Que eu vou pra aí Você não me assume mais ou menos assim Que eu vou pra aí Pra ficar com você não tem tempo ruim Que eu vou pra aí Você não me assume mais ou menos assim Que eu vou pra aí Pra ficar com você não tem tempo Marcos da mídia Marcos da mídia É pra tocar no coração É pra ficar com você não tem tempo ruim É pra ficar com você não tem tempo ruim Marcos da mídia Marcos da mídia Eu fui imaginando a cena É cinema do meu fachão É maluca, safada Pede com força, levando o tapa na cara É maluca, cavala Você por cima é covadia O BM se acaba É maluca, safada Pede com força, levando o tapa na cara É maluca, cavala Você por cima é covardia, o VM se acaba, vem Chamada de vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha, falo que tava excitada Me convidou pra resolver o problema E na minha cabeça eu pô imaginando a cena Chamada de vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha, falo que tava excitada Me convidou pra resolver o problema E na minha cabeça eu pô imaginando a cena Em cima do meu paixão É maluca, safada Pede com força, levando o tapa na cara É maluca, cavala Você por cima é covardia O VM se acaba, é maluca Safada Pede com força, levando o tapa na cara É maluca, cavala Você por cima é covardia O VM se acaba O VM, o VM, o VM Pede com força, levando o tapa na cara Do nada uma mensagem de madrugada Me perguntando se eu não sentia mais nada E veio não falar a mensagem nada Tô preocupada E agora vem com essa Não valorizou enquanto tinha Eu saí da sua vida Marcos da mídia Marcos da mídia Eu aprendi a superar Não digo que esqueci, só me acostumei Que bom que tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo que passei E tanto é tão Eu aprendi a superar Não digo que esqueci, só me acostumei Que bom que tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo que passei Oh, sente bem Vai balançar os corações Vem comigo, vem assim, ó Do nada uma mensagem de madrugada Me perguntando se eu não sentia mais nada Me vem não falar a mensagem nada Tô preocupada E agora vem com essa Não valorizou enquanto tinha Eu saí da sua vida Pra viver da minha Marcos da mídia Marcos da mídia Marcos da mídia Eu aprendi a superar Não digo que esqueci, só me acostumei Que bom que tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo que passei Tanto é tão Eu aprendi a superar Não digo que esqueci, só me acostumei Que bom que tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo que passei Maru Wellington Ótimo, pessoal valentinho Tem que respeitar a qualidade É desse jeito Um dia a gente aprende, né Tchau Marcos da mídia Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto